E agora eu recebo o estagiário de jornalismo da Rádio Onda Oeste, João Vítor Emanuel, que vai fazer um giro de notícias. João, um servidor público aposentado morreu após se afogar no Lago de Furnas? O que você tem de informações para nos passar? Bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. É isso mesmo, notícia triste da região. A vítima era um motorista aposentado da Prefeitura de Conceição da Parecida, de 67 anos, que morreu após se afogar no Lago de Furnas, em Carmo do Rio Claro. Segundo o corpo de bombeiros, o homem se afogou no sábado 6, mas o corpo foi encontrado somente na tarde deste domingo. Ainda de acordo com os bombeiros, o local onde o idoso se afogou possui uma forte correnteza. A polícia militar também esteve presente no local e assonou a perícia. João, nos conte agora sobre essa história de um carro de luxo virar viatura policial em Poços de Caldas? Exatamente, Roseli. Não se trata de um carro qualquer, não. Estamos falando de um Camara SS, que foi apreendido durante uma operação contra o tráfico de drogas e que agora será usado pela polícia militar para o policiamento turístico em Poços de Caldas. A cidade terá uma rede integrada de proteção ao turismo. A iniciativa envolve a Polícia Militar de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e a Prefeitura do município. O objetivo é promover a segurança pública, a cultura e o turismo. E assim, estimular a geração de emprego e renda na cidade. Segundo o governo de Minas, o veículo de luxo servirá à comunidade e aos turistas em Poços de Caldas, além de potencializar a ostensividade e presença policial nos principais pontos turísticos do município. Certo, e para a gente encerrar esse nosso giro de notícias, vai ter desconto no gás de cozinha para os mais pobres? Tudo indica que sim, Roseli. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou proposta que fixe em R$ 49 o preço do botijão de gás para famílias de baixa renda, enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19. O valor será válido para a compra de botijão de gás de 13 kg por mês, por famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Pelo texto, a recusa do revendedor em fornecer o botijão nas condições previstas na medida constitucional irá em infração da ordem econômica. Nos termos da lei, o texto é aprovado pela autoria da deputada federal Carmen Zanotto. Tá certo, João. Boa notícia essa do gás de cozinha. Com certeza irá ajudar muito. Tenha um bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Boa notícia. 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 Boa notícia.